Não quero mais Servir nem mais mandar Ser instrumento ou tocador Não quero mais Ser macho e nem fêmea Ser eba no marfim Eu só preciso é saber cantar Não quero ser Julgado nem mais condenar Fora da lei ou pregador Não quero mais Nem cruz nem patoar O Alcorão nem a Torá Eu só preciso é saber amar Quero ouvir O que meu coração disser que sou Pra onde a vida me chamar Eu vou Eu vou Quero fazer O que a minha mão souber fazer Construir a minha casa pra te receber Não quero mais Ser rico nem ser pobre Morrer de sede nem me afogar Não quero mais Ser empregado nem patrão Ser clandestino ou cidadão Eu só preciso é saber andar Quero ouvir O que meu coração disser que sou Pra onde a vida me chamar Eu vou Eu vou Quero fazer O que a minha mão souber fazer Construir a minha casa pra te receber Posso ser um feiticeiro Um santo guerreiro ou um trovador Posso ser o que você não espera Posso te surpreender Posso te dar do que é meu de verdade Que pulsa no meu coração Posso ver Posso ver Não quero ser Não quero ser Seu dono nem seu aprendiz Seu dono nem seu aprendiz Amor perfeito e nem flor de lis Eu só preciso Eu só preciso é sentir você Quero ouvir O que meu coração disser que sou Pra onde a vida me chamar Pra onde a vida me chamar Eu vou Eu vou Quero fazer O que a minha mão souber fazer Construir a minha casa pra te receber Quero ouvir Quero ouvir O que meu coração disser que sou Pra onde a vida me chamar Eu vou Eu vou Quero fazer O que a minha mão souber fazer Construir a minha casa pra te receber A minha casa pra te receber